Salve, salve, queda livre! Vamos continuar nossa brincadeira de resolver a prova do ITA de Física de 2014. Meu nome é Filipe Guizoli, sou professor de Física aqui do canal Queda Livre. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade para se inscrever. Na passada, a gente resolveu a questão 16, que foi uma questão punk, hardcore, uma das mais difíceis da prova. Agora vamos fazer a 17, que aparentemente é fácil, mas tem uma maldadezinha que a gente tem que sacar. Então, daquele jeito, ela aparece na tela, a gente lê junto, vem aqui e discute. Bom, pessoal, a questão fala o seguinte, questão 17. Um disco rígido de massa emão e centro O pode oscilar sem atrito em um plano vertical, em torno de uma articulação P. O disco é atingido por um projétil de massa M infinitamente menor do que M, que se move horizontalmente com a velocidade V no plano do disco. Após a colisão, o projétil se incrusta no disco e o conjunto gira em torno de P até o ângulo θ. Nessas condições afirmam-se. A quantidade de movimento do conjunto projétil mais disco se mantém a mesma imediatamente antes e imediatamente depois da colisão, segundo a afirmativa. A energia cinética do conjunto se mantém a mesma imediatamente antes e imediatamente depois. E a terceira, a energia mecânica do conjunto imediatamente depois da colisão é igual à da posição de ângulo θ sobre 2. Pede pra marcar o que é verdade, as verdadeiras. Se liga só, pessoal, coloquei um exemplo parecido com esse, que é muito batido, que é o do pêndulo balístico. Já deve ter visto isso, já caiu no I, já caiu no I, já caiu na AFA. É uma questão bem batida aí pra utilizar quantidade de movimento, conservação da quantidade de movimento e da energia. Bom, o que é esse problema? Tá aqui uma caixa, um pêndulo, então um fio e uma massa colocada nele, e uma bala que vem aqui e vai colidir com esse cara. Aí tem duas etapas aqui, e eu traduzi as afirmativas que ele colocou de acordo com essas etapas. Ó, primeira etapa, o cara vai colidir. Então tá aqui a bala entranhando o cara. Depois que entranhou, esse sistema, bala mais caixa, vai, pum, deslocar. Faz sentido? Tipo como se ele estivesse separando as coisas, né? Então tá aqui a caixa, a minha bala vai penetrar, depois se penetrou, pum, subiu o sistema. O que você tem que sacar? Daqui pra cá, velho, a energia não conserva. O que rola ali é parecido, né? A bala vai penetrar, ele fala que ela vai encrustar. Que colisão que é essa? A colisão inelástica. Velho, esse é o tipo de colisão que tem mais perda de energia. Então, a energia em A não é igual à energia em B. Ele fala energia imediatamente antes da colisão e imediatamente depois da colisão. Essas energias são iguais? Não são, cara. A colisão inelástica é a colisão que mais tem perda de energia. Então, de cara, a gente já consegue marcar que a segunda é falsa. A energia em A é igual a em B. Ele escreve lá, a energia imediatamente antes e imediatamente depois. Até aqui o sistema é igual, a mesma coisa. Essa bala vai penetrar lá e vai ter perda de energia. Essa bala vai ter que sair entranhando ali, quebrando o material. Vai ter resistência ao movimento dela. Então, tem perda de energia. Beleza? Agora, tem uma questão que é interessante. Por mais que tenha perda de energia na colisão, que é a bala lá penetrando no material, rasgando o material, oferecendo toda aquela resistência ao movimento. Depois, imediatamente depois da colisão e para qualquer ponto, depois a energia se conserva. Então, é como se fosse o seguinte. Está aqui parado. Essa bala tem uma energia. Ela está penetrando e tal. Vai perder energia. Depois que ela terminou de penetrar no material, imediatamente depois de colidir, daqui para frente, a energia conserva. Tanto é que daqui para cá, eu posso escrever uma conservação de energia. Daqui para cá, eu não posso. Você entendeu a diferença? Daqui para cá, durante a colisão, vai ter perda de energia. Mas, imediatamente depois da colisão, daí para frente, essa energia conserva. A perda de energia já passou. O processo de perda já aconteceu. Que a bala entranhando ali e tal faz sentido. E é mais ou menos isso que ele fala na terceira. Ele fala que a energia em B, a energia imediatamente depois da colisão, é igual à energia mecânica. Ele até fala assim, num ponto em que o ângulo é θ sobre 2. Ele fala que o máximo é o θ, mas ele fala num ponto em que é θ sobre 2. É. No fundo, tanto faz. Em qualquer outro ponto, vai ser igual. Isso aqui é verdade. Se eu pegar a energia imediatamente após a colisão e comparar com a energia em qualquer outro ponto, se não tem nenhum atrito, nenhuma resistência do ar aqui, vai ser igual. Daqui em diante, a energia conserva. Não conserva, é imediatamente antes e no processo durante a colisão. Imediatamente depois da colisão, a energia vai conservar. Tranquilo? Foi isso que ele escreveu aqui. Beleza? No terceiro item. A energia imediatamente após a colisão, daí para frente, ela conserva? Conserva. Demorou? Volta lá e lê o anunciado para você ver. Agora, o primeiro é que é o problemático. Ele fala. A quantidade de movimento do sistema, imediatamente antes, o A aqui, e imediatamente depois da colisão, é igual. Cara, nesse caso aqui, a quantidade de movimento do A é igual à quantidade de movimento do B. Beleza? Então, inclusive, para resolver o pêndulo balístico, não sei se você vai lembrar. Aqui a gente fala que o momento conserva e daqui para cá a gente fala que a energia conserva. Essa aqui é a brincadeira. Por que que daqui para cá a quantidade de movimento não conserva? Porque tem uma força externa atuando. Que força externa atuando que é essa aqui? É o peso. É o peso. Tipo, a ideia de pegar imediatamente antes e imediatamente depois da colisão, é você imaginar que esse bloco nem mexeu ainda. Se ele nem mexeu ainda, não teve deslocamento enquanto o peso estava atuando. Você entendeu a brincadeira? Então, eu posso falar que a quantidade de movimento conserva. Porque qual que é o critério, qual que é a condição para que haja conservação da energia? Não pode ter o quê? Forças não conservativas atuando no sistema. Não é isso? Atrito, resistência do A, esse tipo de coisa. Qual que é a condição para a quantidade de movimento do sistema conservar? Não pode ter forças externas atuando. No caso ali, o peso é uma força externa. Quais são as forças internas ali? Entre a bala e a caixa. Por isso que imediatamente antes e imediatamente depois, se você imaginar que o peso não atuou durante o deslocamento, esse cara não chegou a deslocar, a quantidade de movimento conserva. Daqui para cá, a quantidade de movimento não conserva, mas a energia conserva. Você entendeu a brincadeira? Qual que é a diferença para esse sistema aqui? Esse sistema, cara, a diferença é que ele está preso aqui, tem um prego aqui, esse cara está preso nessa articulação P. E essa articulação P vai ser uma força externa. Então, no que essa bala colidiu aqui, no que ela colide, tem uma força externa que vai atuar ali, que é a força daquela articulação. Por mais que ela atue por um intervalo de tempo infinitesimal, ela pode variar a quantidade de movimento do sistema. Essa aqui é a brincadeira. Então, aqui, quantidade de movimento em A e em B é igual? Imediatamente antes e imediatamente depois é igual? Não. Então, isso aqui foi bastante errado por isso. O Ita queria que o cara sacasse que, velho, você tem uma articulação aqui, ela é uma força externa. O que é o seu sistema? Disco e bala. Esse cara vai fazer uma força externa. Então, no que bate ali a bala e tende a empurrar lá, aquela articulação faz alguma força. E essa força, por mais que seja por um intervalo de tempo muito pequeno, ela pode alterar, sim, a quantidade de movimento do sistema. Você entendeu? Difícil, né? É bem minucioso esse detalhe aqui. Então, tá aí. A análisezinha com pêndulo balístico, que é o mais clássico de todos, depois você pesquisa aí. Se você nunca viu isso, que é importante você saber resolver esse sistema, que é o sistema do pêndulo balístico, beleza? Mas aquele que o Ita pediu nessa questão é um pouquinho diferente. Tem esse detalhezinho aí a mais. Pêndulo balístico. Fechou? Turma, então, mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês para mais uma lição de física. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula. Valeu! Tchau. 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 Tchau.